Ela caiu da escada Tá, não dá pra voltar Então, o que é isso? Eu não consigo alcançar, eu sou um pouco jovem Eu tenho tempo para usar minhas habilidades O que é isso, Croc? Fique quieto Isso é uma missão ninja Benjamin, você está aqui? Eita É, pois é Temos uma porta É, está trancada Temos uma chave aqui Eu vou subir na cadeira As pessoas me disseram para subir na cadeira Ah, dá pra ver que tem as dobradiças É Sim Óbvio que sim, né Vamos abrir a porta É óbvio, né galera Isso foi fácil Tudo bem, hora de encontrar minhas Out Ah, essa parte é engraçada Tem que fazer ela levantar Miss Fortune Ah, meu Deus Vamos lá, Miss Fortune Vamos, minha filha Levanta aí Porque 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 Ok, ok, vamos sair Ok, eu estou fora de novo, qualquer um aqui? Pange, Mr. Voz, eu acho que eu estou sozinha Tá Oh, um bebê de ar, tão lindo É, um bebê de ar, tão lindo É, um bebê de ar, tão lindo É, um bebê de ar, tão lindo Eu estou muito despoiitado em você, Miss Forge Ih, rapaz Ei, você viu o Benjamin? Eu acho que ele está em problemas Você não ouviu o que eu disse? Eu estou muito despoiitado em você Mr. Voz, por favor, pare de jogar jogos Você me mentiu todo o tempo, e isso é muito louco Eu confio em você O que você está falando? Eu li o que o Benjamin escreveu em sua diária É... Pois é Eu não sou o herói deste jogo, certo? Eu acho que o eterno feliz foi todo um louco Espere esse nonsense Nós temos que continuar jogando meu jogo Você não pode me fazer Sim, eu posso Espere isso Então, joga comigo Você precisa encontrar o eterno feliz Eu vou te dar uma clima É em casa, esperando por você Eu estou cansada dessa eterno feliz Eu não quero mais Você não pode dizer isso Isso romperia as regras Você me ouviu Eu não quero mais o eterno feliz Eu não tolero esse comportamento Eu estaria esperando por você Em casa Agora, diga onde ele está o Benjamin O que você fez com ele? O que você fez com ele? É... O que você fez com ele? Vamos ver o que está dentro Talvez uma clã para encontrar o Benjamin Ah, vamos ver Ah, a fotinha do Benjamin Ah, vamos ver Ah, a fotinha do Benjamin Oh, é tão linda É tão linda No final da estrada você perceberá que já assinou o contrato Eita... Pois é... Vamos ver... Para os estudantes do curso Protetores da Universidade de Tecnologia de Sener Sedeste. Guia de três passos. Três passos para exterminar parasitas do além. Produção, como a ultra realidade se forma segundo o conceito de tempo, novos reinos fora do C.R.E. Cinco reinos da existência essencial. Instituídos apareceram. Após a outra guerra, milhares de seres foram descobertos como sendo subprodutos da guerra. Eles criaram para si um novo reino. Nós nos referimos a isso como o além. Oh, isso é realmente misterioso. Olha que interessante... O além é, em termos simples, um lugar de absurdo extremo sem a presença das leis lógicas da física. Não podemos deixar das criaturas entrarem no C.R.E.E. No momento porque o fundamento da nossa realidade é baseado nos valores energéticos e éticos da outra realidade, antes da outra guerra. O além ainda é um reino desconhecido. Ainda não encontramos as peças para nos conectar com eles de forma lógica. Os poucos padrões que reconhecemos são os comportamentos de alguns visitantes, também conhecidos como parasitas. Geralmente eles entram na terceira realidade, conhecida como Pandora, e busca carne fresca para enganar até o além. Olha só, vocês estão sacando o bagulho? É por isso que precisamos dos protetores. Os protetores são os únicos capazes de ver o desequilíbrio entre as realidades e usar as ferramentas disponíveis dentro da outra realidade. Os protetores vão ajudar as vítimas e guiá-las para Senersed. A orientação fornecida neste livro deve ser feita com muita responsabilidade. Nunca pule nenhum passo. Para cada vítima que o protetor devolver para Senersed, o protetor será permeado com novos níveis, ferramentas e mais instruções para seguir. Primeiro passo. O protetor deve localizar as vítimas e o parasita. Caso do parasita do protetor. P0101282 Morgo. Avaliar se a vítima precisa de ajuda a ser sim e ir para o segundo passo. Lista de verificação para notificar se a pessoa precisa de assistência. 1. A vítima parece se esquecer da sua identidade. 2. A vítima já está morta, mas não percebe. 3. A vítima acredita que as ilusões do além são reais. 4. A vítima sente compaixão pelo parasita. Olha isso! Estou percebendo alguma ligação? O que está acontecendo aqui? Lista de verificação para identificar o parasita. P0101222 Morgo. 1. Muda a realidade em algo absurdo. 2. O parasita parece amigável, mas atrai a vítima para participar de jogos perigosos. 3. Ele muda sua forma para uma criatura antroposomórfica. 4. Ele aprender rapidamente sobre o ambiente. O idioma e a cultura não são problemas para este parasita. 5. Um bando grande de pássaros negros aparecerá perto do parasita. Esses pássaros têm olhos de morbo e dão a ele uma visão geral de sua área de jogo. Olha isso galera! É dos corvos que estão falando. Dos corvos que o cara aparece no jogo inteiro. 2. Utilize o ambiente para ajudar a vítima a tomar conhecimento do parasita. O protetor pode, por exemplo, escrever e desenhar mensagens simples em locais públicos para chamar atenção. É terminantemente proibido ter contato direto com a vítima. Isso poderia deixar a vítima com traumas irreversíveis em sua mente. Se o parasita matar a vítima, você vai precisar ir para o terceiro passo imediatamente. Eu gosto de pintar. A gente já viu tudo isso aqui, né? Terceiro passo. Repare-se para o contato direto com... Eita! Nunca saberemos. Deixa eu ver se eu consigo jogar o vítima aqui. Esse aqui, se não me engano, é o último, tá galera? Eu não vou conseguir pegar o papel. Acho que eu esqueci o poder de pegar do papel, né? Não, não dá para levar o papel não. Então é isso aí, galera. Já sacaram o que está acontecendo, né? Vamos seguir em frente. Porque não tem mais nada para a gente fazer. A gente descobriu tudo. Descobriu quem que é o Sr. Voz, quem que é a Raposa. E estamos se encaminhando para o final do jogo. Vamos ver se eu consegui fazer todos os esquemas que eu precisava para... Poder fazer o final verdadeiro. E eu falo sobre ele depois, né? Ok, eu acho que vou levar o trem para casa. Ah... Tá, para cá não tem nada, né? Agora, quando eu olho nisso, eu posso ver o que o Benjamin tentou me avisar. Ele sabia de todo o tempo. É um tipo de garoto. Pois é. Tem alguma coisa para cá? Não. Vamos pegar o trem. Ok, eu perco aqui. Vou falar comigo mesmo. O que é isso? Ok, eu tenho esse, tipo, estranho. Eu vi monstros. Eu vi os dos. Eu vi o Benjamin. E então eu fui para a zoo e tudo estava em todo lugar. E então eu percebi que o Sr. Voz me queria muito. O que é isso? E o o Benjamin tentou. E agora eu só estou. Eu só estou gostando. Eu só estou gostando. Wow. Parece que você tem um dia de desculpa. O trem está aqui. É um bom dia de desculpa. É um bom dia de desculpa. Depois falo. Você vai, garoto. Eu tenho medo. Tudo normal até aí. Tudo normal. Tudo tranquilo. Eita. Eita. Estamos vendo fantasminha de novo. Calma. A gente vai ver coisa. Coisa mais bizonha ainda. Aqui a gente tem uns dinossauros para pintar. Pintar esse livro também dá uma conquista. Mas eu não vou fazer isso. É só segurar o botão e ir riscando o bagulho com tinta aí que ele vai pintar os troços. Enfim, vamos sair e já era. Eu não vou fazer isso aí não. A gente tá com pressa pra terminar o jogo. Eita! Eu não reconheci você. Sasha, coincidência que você está no mesmo treino que eu. Você sabe? Eu tive uma grande luta com a voz samba em minha mão. Mas eu não acho que é uma voz mais. Eu tenho certeza que é o monstro. Eu o vi em um livro em um lugar de Benjamim. É verdade. Você ouviu as vozes em sua mão? Eu não sei o híra. O que é isso? Eita! É o monstro! Deixe o híra alone! Toskander! Toskander! Vamos ajudar, né? É, e as crianças estão sumindo, galera Agora a gente sabe quem foi, né? Eu perguntei o que era aquele monstro para ele Agora eu tenho que andar de volta para casa alone Essa é a última vez que eu sigo uma voz na minha cabeça E quando ele estava aqui, ele iria andar comigo A gente estava voltando pelo mesmo caminho Só que usando um meio de transporte diferente O Bengami me alerta todo o tempo, mas eu não podia ser Eu queria que o que aconteceu era tão ruim Eu não sei a minha filha, isso é onde eu estou Oh... Se a gente chutar essa lata três vezes também dá um troféu, tá? Oh... Eu vou fazer só para vocês perceberem Dá para continuar chutando, mas enfim, vamos seguir em frente, né? Entendem-me Estou falando aqui Bem, se isso é como você chuta, pequenas meninas Então dê-se-se uma puta E ninguém respondeu Mas ok É... voltamos Os pássaros negros estão aqui de novo O carro desapareceu É... pois é A casa tá meio esquisita, não tá não? Não deixamos luzes, eu vou abrir É... luz vermelha por quê? Não tava assim antes Estranho Muito estranho Parece que o lugar tá todo destruído, né galera? Parece um lugar diferente, olha só O que é esse som? Benji? Olá? Mãe? Benji? O que aconteceu aqui? Eita... 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 Opa... Eita... O que é totalmente não verdade, por favor? Espera, pariu de falar, por favor. Vamos jogar outra jogada ou é isso tipo, o que? Eu não entendo. Se você chegar ao fim do jogo, eu te daria eterno felicidade. E aí você diz, deal, e eu digo, sim. Não perca a pena isso. Não, eterno felicidade, não, deal. Maravilha, fantástico, prontos para... O que? Não, 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 não. E como é isso? O que se o Fox estava esperando por você, no corredor? Se o jogo é sobre Benjamin, e você me deixando alone, eu vou jogar alone. Claro, claro, eu prometo que você sabe o caminho. Ahn, vamos voltar para o corredor. Aqui a gente tem as mesmas coisas, galera. Nem vou olhar porque, né... Ok, eu só vou jogar esse jogo, uma última vez. É, voltamos para o corredor. E aqui acontece a mesma coisa, né? Ahn, não, 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 não. Você promete que ele não vai ser como a última vez. Isso foi um exemplo lindo de causa e de fato. Mãe, você liga para mim. Eu não quero jogar esse jogo mais mais. Ok. Deixe-me começar com um novo jogo para jogar. Não, eu não quero jogar com você mais. Ih, rapaz. Eita. Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. O que aconteceu aqui? Meu lugar secreto. Ele não me encontrará lá. Quem está lá? Não, não. Quem está lá? Não, não. Não, não. Vamos esconder aqui. Abre essa porta agora agora, Miss Fortune. Nós temos um novo jogo para jogar. Não, eu já disse. Eu não quero jogar com você mais. Oh, caro uniforme. Por favor, me vá para o seu reino, Kingdom. Então, agora nós estamos jogando esconder e procurar. Eu adoro esse jogo. Não, me deixe de sair. Ok. Só que você sabe, meu jogo é o único que te mantém vivo. É isso mais uma vida de sua vida? Eu vou viver com a humanidade e não há nada que você pode fazer sobre isso. Eu não me deixo. Vou viver com o reino. Eu vou conversar com isso. Eu vou liberar de você. Ele nunca estádio me. Estou tentando me levar de mim. É isso que ele anda a tornar. O que você pode jogar comigo é uma fortuna, isso é apenas o começo. Você, seu pequeno filho, outra garota para a minha coleção. Você é meu para ir para a eternidade. Estou cansado de você ser um buraco. Você vai ver, Bengamin vai voltar e salvá-me. Não, nós fizemos um acordo. Você cruzou o caminho e agora você vai. Wow! Como você chegou aqui? Não há nada que você pode fazer. Ela pertence a mim. Caraca, velho! Não! Não! Olha o Benjamin, rapaz. Tá pensando o quê? Caraca, velho! E aí, voltou ao normal agora? Eita! Voltamos, hein! Tá! Vamos ver o que está acontecendo. O que tem aqui? Eu acho que eu tenho que revelar isso. É. Eu vou fazer algumas mudanças. Mas, primeiro, eu quero encontrar o Benjamin. Tá! Deixa eu ver a janela pra ver. Benjamin, você foi fora? Temos mais uma boneca aqui. Se eu não me engano, essa é a última. Não, tem mais uma mais pra frente, eu acho. Morgo está vindo. Abre os olhos. Ele é a voz na sua cabeça que a está deixando louca. Morgo is coming. Open your eyes. Kiss the voice in your head. Driving you mad. Well, now I know what to come, Mr. Voice. É. Morgo. Benjamin, where are you? Agora, você pode ver se a tua voz. Tá, perceberam que as internazão aqui acabaram, né? Eita! Eu estou de volta. Mãe, você precisa de um nome. Você está frio porque eu não consegui conseguir a felicidade para você? Opa, opa! Se você está frio. Isso deve ser um sueco pobre. Eita! É isso que é isso? Ou seja? É, isso ai, lembra quando ela foi atravessar a rua no começo do jogo, lembra que deu aquele, aquele negócio lá e apareceu um monstro, então, foi nessa hora galera, ela tava morta o tempo todo e a gente não sabia, que viagem, véi. Oh, Bengie, você está de volta, eu pensava que eu perdia você também, o que é isso, o que, o que está acontecendo, nós precisamos ir, ok. É, tá na hora de ir embora, olha o potinho de glitter ali, ó, claramente tava a perceber que é ela naquela época, que viagem, muito louca, muito louca, porque eu não tenho nada contra ela, mas eu tenho que falar com minha mamãe primeiro. É. Mami, eu vou ir para outro lugar, com o Benji, ok? Ele é o que eu gosto, eu sou um pouco lento, sabe, é assim que eu sou. Eu acho que eu fui sua pequena desfortuna por um tempo, mas eu estou em sua própria felicidade agora. Eu te amo sempre. Caraca, mano. Olha o símbolo. Agora a gente sabe o que é tudo isso, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consegui fazer o final verdadeiro, galera. Como é que eu sou, eu estou tão feliz de ver você novamente. É, o cachorrinho. O que é isso, papo? Eita. Vai aparecer umas coisas estranhas, tá, galera? Umas coisas muito estranhas, mas é ok, né? Uma minhoca com um cara de morte. Beleza. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que estamos quase no fim. Ah, esse lugar é muito frio. Ok, galera. É aqui, ó. Tem essas pedras ali. A gente vai descobrir se a gente usou o glitter em todos os lugares certos, tá? Quer dizer, em todos os lugares que tinha, né? São 16, se eu não me engano. Eu não lembro se eu errei algum, se eu esqueci de algum, quer dizer. Agora a gente vai descobrir. Se a gente conseguiu todos, a gente vai fazer o final verdadeiro. Se a gente esqueceu de algum, aí a gente não consegue, né? Consegui todos. Isso aí. A gente vai fazer o final verdadeiro, então, né? O que que muda, galera? A gente não conseguiu todos. Não vai acontecer uma cutscene que vai acontecer agora. É a única coisa que vai mudar realmente. Deixa eu pegar a última boneca aqui. E agora todos os designers parecem desaparecer. Você ou derrotará dentro do nevoeiro. Ok. É, o jogo acabou. Olha só que beleza. Quem é você? Eu sou uma pequena menina. Miss Fortune. É quem eu sou. Lady Miss Fortune? Sim. Você poderia dizer isso. Boa. Parabéns dentro. Nós estávamos esperando. Então, o jogo terminou, galera. O jogo terminaria aqui, se a gente não tivesse mudado todas as pedras, tá? Agora a gente vai ter uma cutscene extra. Vai ser bem interessante. Parece despois. Olha que bacana, velho. Lembra que ela falou que queria juntar a felicidade eterna para a mãe dela? Então. Então. Olha que bacana, velho. 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 E ela conseguiu, galera E a gente viu aí pela primeira vez O personagem sem a máscara, né Caraca, mano Pesadão, hein Pesadão Esse final aí Eu falei que o jogo era pesado, né Que era uma história triste Eu falei E é isso aí, galera Terminamos Olha só Caraca, mano Que final, hein Poxa vida Enfim Então é isso, galera Mais um game terminado Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Compartilha E é nóis Tamo junto sempre Beleza Valeu Falou Carimbo Carimbo E aí 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 Obrigado.